Oi gente, eu sou a Yasmin Fernandes e eu sou a Emily Fernandes E como prometido no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 gente do vídeo que a gente tá mostrando lá Casa dos Sonhos e a Mega Casa dos Sonhos da Barbie Porque só naquele vídeo gente não dava porque senão ia ficar muito longo o vídeo E gente a casa é muito grande, tem umas duas casas, tem umas duas casas que são muito grandes E comparando, é versus né, vamos logo mostrar a continuação Essa daqui é a parte 2 Ai gente, quem não assistiu a parte 1, assista porque tá super legal Vamos lá Ai se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo Gente, naquela parte lá acabou a Emily mostrando a sala E agora é o segundo andar E agora eu vou mostrar o banheiro e o elevador Porque ela não quis mostrar o elevador e ela vai mostrar Eu vou mostrar o terceiro andar gente, porque o segundo andar da Casa dos Sonhos da Barbie tem uma escada E ela já mostrou já a garagem, já? Sim Então vem gente, vem pra cá, vem pertinho pra vocês poderem ver Vem aqui Tudo em detalhe Gente, olha, antes de mostrar o elevador eu vou mostrar a minha cadeirinha Que eu já ensinei a fazer ela no outro vídeo E se você não viu, vai lá ver que tá muito legal e é muito simples e fácil São materiais de fazer essa cadeirinha de praia, gente, tenho certeza que você tem aí na sua casa Então se você perdeu esse vídeo, assista porque tá super legal Gente, eles também tem um bonézinho que eu também vou ensinar ainda a fazer Eu ainda tô terminando de fazer isso aqui Ah, e eu também vou ensinar a fazer uma cadeirinha de praia aqui no canal Acho que vai ser ou pra boneca Poli Pocket ou pra boneca Monserray Eu vou ver qual que tá precisando mais, gente, da cadeirinha de praia Olha gente, aqui tá o elevador rosa Ai gente, eu amo esse elevador, eu amo a casa inteira As duas casas, eu amo todas as casas da Barbie, gente Mas eu acho esse elevador muito lindo porque eu falo que ele é um elevador rosa cristal Gente, nessa casa aqui não tem escada no segundo andar Ah, naquela outra lá já tem já escada Nessa daqui é um elevador Mas essa daqui também tem um elevador essa outra Aqui a portinha abre Ah, gente, e o elevador da Barbie não é que eu vou ficar vocês vão ver Ele tem tipo uma porta que não dá pra passar direto uma boneca pro combo Porque esse daqui ele é vazado Então isso facilita muito na hora da brincadeira, você vai passar Tá Mas mesmo assim ainda precisa investir bastante Olha, aqui tem a pia A pia com um copinho, aquele copinho é lelo Copinho aqui E aqui da pia salta o som Sim Será? Será? Ah, já tá ligado, eu liguei a casa já Olha gente, aqui tem o vale da Barbie Eu acho, gente, que como se a casa dos sonhos da Barbie Fosse, tivesse o quarto da Barbie E pra mim a mega casa dos sonhos da Barbie tem o quarto das irmãs da Barbie É como se fosse pra juntar as duas casas juntos Gente, aqui tem o tapete aqui no chão E aqui tem outro tapete Gente, esse tapete é muito fofo esse tapete Porque ele é todo assim macio, é muito fofo Aqui tem Deixa eu abrir aqui, é um box Ai gente, eu adoro esse banheiro porque o box dele é de vidro Já aquele outro box da casa dos sonhos da Barbie que eu mostrei Ele serve, gente Não é de vidro, é de porta Ele serve pra correr Isso é uma porta, dividir Ele vira a porta do quarto ao mesmo tempo que é uma porta do bó Gente, eu não me falo muito, ela não quer deixar eu falar Ela fala na parte dela e fala na minha parte Olha gente, tem um chuveirinho Não é ele? Sim, você falou que esse chuveirinho é da Gelsy porque aí tem como o chuveiro ficar mais baixinho pra ela E aqui duas já tem como o chuveirinho Ai que lindo Ele é muito bonito, gente Olha de novo Ele vai apagando É, e tem um som de chuveiro mesmo cair no água, eu achei isso muito legal E aqui tem o quarto da Barbie Que eu falo que é o das irmãs das Barbie E aqui ele é assim, olha Tem esse negócio Na sacadinha, gente, eu acho tão lindo, gente Ai, gente, tem essa sacada pra poder descer pro elevador, né? Olha que lindo Escorregador, Yasmin Elevador Tem a cobertinha dela A manta de fio dela Tem essa rosa O cobertor dela Tem uma rosa E aqui, gente, onde a gente mora faz muito frio Sim, tá muito frio, gente Então até as Barbie tão sentindo frio Olha, gente, que lindo É rosa, lilás E aqui tem uma cama belice Que eu falo É muito linda E eu falo que essa daqui é pra Gelsa dormir E a outra do meio é da Stacey E a outra é da Skipper Mas também dá pra Barbie chamar várias amigas delas E se divertir bastante numa festa do pijama Nesse quarto Que é muito grande E aqui é o... Como é que se chama isso daqui? O closet O closet dela E tem espelho de verdade, gente Olha que legal Chega mais pra vocês verem Olha lá, gente Tá aparecendo a gente lá dentro? Não Não? Peraí Oi, gente Eu tô aqui atrás Ali tá o escorregador, né? Escorregador É, o escorregador Da Barbie E agora é você, né, Emily? Vou dar um pause aqui pra eu poder mostrar, Emily Eu já tava já me esquecendo Tem essa toalhinha aqui, olha Pra Barbie poder secar a mão dela E a gente colocar aqui, olha E agora a gente... Bora pro terceiro andar Agora a Barbie vai subir de elevador Vamos, Barbie Vou botar a Barbie aqui dentro do elevador Gente, esse elevador aqui já é azul Qual será qual o elevador maior? Acho que esse aqui é menor, né? Ai, gente O elevador daqui, olha Ele... Dessa daqui, o rosa Ele sai daqui, olha A Barbie entra por aqui E já é o lugar que a Barbie entra por aqui Isso aqui deu pra vocês me dê mesmo, tá? Chegamos Vamos, Barbie, mostrar o tour Ela é meio que o tour, né, Barbie? Pelo seu quarto E a Barbie já tá aqui no quarto dela, gente Eu vou sentar a Barbie na cama dela Gente, aqui é o terceiro andar Da Casa dos Sonhos da Barbie, gente Aqui eu falo que é um closet da Barbie Que tem como... Só que naquele closet lá Da Mega Casa dos Sonhos Já é um espelhinho de verdade E aqui já é um espelhinho É... Que não dá pra se ver, né? Já é um... Ó, desde... Aí aqui dentro a gente dá pra colocar Várias roupinhas da Barbie Super legal Eu e a gente já colocamos Várias acessões da Barbie Ah, gente O outro closet da Barbie Ele é de... Ele já é já todo aberto Sim, mas tem que ter uma porta É tipo um guarda-roupa Tipo aquelas casas, gente Que não é... Fora do Brasil, elas são assim, né? E abrimos, igual uma porta Sim, aí aqui a gente tem... A cama da Barbie Super linda Olha só que legal, gente Essa cama aí é da Barbie Toda rosa, né? Gente, eu adoro uma porta rosa E aqui nesse quarto Tem uma televisão Olha assim, onde você colocou a... Olha lá Pega pra mim Ah, eu esqueci, gente É que eu tava fazendo uma troca A Yasmin, gente, fez uma troca Ela pegou todos os móveis da Casa dos Sonhos da Barbie E colocou na Mega Casa dos Sonhos da Barbie Pegou todos os móveis da Mega Casa dos Sonhos da Barbie E colocou aqui na Casa da Barbie, gente Aqui, gente, tem uma televisão... E se vocês deixarem bastante like A gente vai fazer isso e vai mostrar Ah, sim, gente A gente tem muito like pra gente ver mostrar Aqui tem a televisão da Barbie É legal, gente Que dá pra Barbie movimentar Então se ela for botar a cama dela pra lá Tem como ela colocar a televisão movimentada Aqui, gente, tem um lúcio da Barbie Super lindo Eu acho que... Assim, gente, eu acho esse lúcio muito lindo Muito lindo Eu acho ele muito show Ele é tudo simples E vindo pra cá agora, gente Vamos Barbie pra cá Eu falo do home office da Barbie Vou colocar agora a Barbie pra descer Vou botar ela na segunda Já vai pra preparar já Que a escrita pra ela Gente, olha que legal Aqui tem onde se fosse uma escrivaninha Aqui tem uma baixa ou em cima E um aparelho de celular, né Um aparelho pra colocar o celular e tocar música Eu acho que é via Bluetooth E aqui tem uma cadeira super legal Que eu falo que é uma cadeira giratória da Barbie E aqui dentro E aqui também tem uma surpresa no quarto da Barbie, né, gente Se a gente virar A escrivaninha vai virar uma lareira Super linda, gente Pra Barbie se aquecer no frio Ainda mais que aqui na nossa cidade Tá super frio Então a Barbie já tá ali Vai ficar quentinha, né Vai pegar o cobertor dela Ficar na frente da lareira E se sentar e ficar bem aquecida Aí aqui tem a cadeirinha dela giratória Gente, eu continuo desmontada aqui a parte Olha, gente Agora sou eu, né Pode ser Enquanto isso a minha barra vai descer pelo elevador Elevador não Tu morgante Olha, gente Eu vou levantar o elevador pra cima Aí precisa mais de cima Foi Quando a gente ganhou a nossa casa aqui A gente pensou que o elevador não vinha até aqui em cima Aí ele foi lá, puxou pra cima e foi É porque tinha uma marcação aqui pra chegar no terceiro andar E eu olhei na caixa Tinha como chegar no terceiro andar Aí eu falei, por que a nossa casinha não tá ali no terceiro andar Aí eu fui e puxei Aí ela falou assim, quero ver se quebrasse E eu falei, mas eu não ia puxei e escondi, né Tem que arriscar É Olha, gente Aí tem essa luzinha Luminária Aqui tem Como é que se chama isso? É... Não, é um globo de verso É um globo, né Um globo Aqui tem um DJ Todo lindo A mesa do DJ, solta o som, solta o som, DJ Eu vou soltar o som, peraí Apaga a luz Apaga a luz, peraí Vai ficar super lindo, hein, gente Ai, que lindo Olha só, gente, eu adoro Tá, agora vamos colocar minha barba pra essa festa Você me convida, hein, Yasmin Vai lá, gente Vai lá, gente Vai lá, gente Vai lá É que a gente mostra mais, amontinho É um ônibus É um ônibus É um ônibus Tirar? Uhum Acho que só desligar lá atrás agora Ah, vamos deixar o sol, então Aí, gente Aqui, olha É de dia Sim E aí é a mesa do DJ E é a mesa do DJ E é a mesa do DJ É de dia É meio que um passarinho Eu adorei Aqui tem É Como é que chama isso daqui? É uma área pra fazer churrasco Pra fazer festa Nessa casa, gente Dá pra fazer festa em todos os sombados No quarto, uma festa de pijama Que aí na cozinha já pode levar as amigas de manhã Na sala também dá pra fazer uma festa Essa casa aqui tá pronta pra uma festa Você convida a minha barba de trem nessa festa Vou convidar Já tá já convidada Aí é que dá pra ela olhar lá pra baixo Ver a vista E também tem aquela sacadinha lá de trás Olha que legal Essa casa Muito bonita essa casa Sim Olha, gente Aqui já tem já uma churrasqueira Que dá pra ela ficar assim, olha Aí ela é assim A churrasqueira Ela fica assim E tem outra surpresa Olha que lindo, gente Aí você coloca as comidinhas Tudo aqui, olha Comidinha da festa, né? O perdismo E o bolo aqui O bolo Parece um aniversário Olha Tem pirulito Aí você me falou Que acha que é o aniversário da Gelsen Eu acho que é o aniversário da Skipper Esse chão daqui Ele é muito bonitinho Olha como é que ele é Ele é todo Ai, gente Uma coisa também que eu descobri Que tem como colocar a piscina ali Então, ou seja A gente pode estar numa festa toda linda E vai ter uma festa na piscina Ai, gente Olha aqui Eu vou colocar pra vocês poderem ver Aqui A minha Barbie já vai estar se aprontando Vou colocar ela no porto dela Pra ela se aprontar toda linda Pra ir pra festa Da Yasmin Que vai ser lá na Mega Casa Dos sonhos da Barbie E depois eu também coloco aqui Olha, gente Colocar aqui Esse daqui Aqui E Agora vai lá mostrar Você já acabou a piscina sua Ah, não, você já vou ter a piscina na parte 1 Eu acho do vídeo Já? Já vou ter a piscina na parte 1 do vídeo, gente Então, né Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no meu Instagram E chamar aí As minhas irmãs Me siga Aí a Yasmin Fernandes Grava vídeos todos os dias Para seu canal E ainda por cima Manda Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Agora a gente vai ligar pra ver É, eu vou apagar a luz E aí a Yasmin vai ligar Vou apagar E beijo da Yasmin Fernandes Apaga a luz aí, Yasmin Pode soltar o som? Pode Vou soltar, hein Pega a sua boneca Vamos brincar Pega a sua Barbie E a gente se deixar A Yasmin vai ficar dançando E vai esquecer até da Barbie dela Nossa, eu sou muito animada A gente na festa Tchau, tchau O que é isso?